Acabei de ver a Maria Augusta a cantar na rua. Estava acompanhada por aquele africano que a avó teve a amabilidade de convidar cá para casa. Mais uma tempestade num copo de água. A impostora. As coisas vão melhorar. Realmente diz-se que a seguir à tempestade vem o Benanço à noite. Porquê que a minha mamãe não está demorada antes? Foi tu vim cá, Asburgo. Diga-me, por favor, que vai liberar desta maldita doença. Eu não vou mentir. A impostora. Hoje, na TVI.